Olha onde eu tô. Eu estou na Urca, no Yad Club do Rio de Janeiro, dentro dessa embarcação que vocês acabaram de ver nas imagens aí. Olha o luxo e o requinte desse lugar. Como eu falei com vocês, se eu fui vaga um dia, eu não me lembro. Queridos, deixa eu passar uma reflexão pra vocês. Nós estamos aqui no Yad Club, como eu falei, e nós temos muitos barcos à vela aqui. E me trouxe uma palavra. Se nós analisarmos a história de José, em Gênesis 39, diz que José, entre muitas aflições, ele conseguiu se sobressair. Por que tanta dificuldade José passou e ele conseguiu ser grande? Por que, da mesma maneira que tem esses barcos aqui, José virou a vela dele pra outro lado? Como é que funciona um barco à vela? O barco à vela, você vai direcionar de acordo pra onde você quer que ele vá. Se o vento tiver norte, você vira a vela de uma maneira. Se o vento tiver sul, você vira a vela de outra maneira. Então, é você que determina, querido, pra onde que o barco à vela vai. E na sua vida não é diferente. Na sua vida, você que determina pra onde você quer ir. Pra onde que você vai orientar a sua vela. Foi o que José fez. Crise? Não. Pra que crise? A crise existe? Existe. Só que você pode virar a tua vela diferente. Onde muitas pessoas vêm crise, você pode ver oportunidade. Onde a pessoa vê dificuldade, enquanto chove e outros reclamam, vai vender um guarda-chuva. Enquanto está no deserto, vai vender água. Traga benefício pras pessoas. Vira a tua vela. Estou aqui no chacoalho, chacoalho, chacoalho danada. Essa é a vida de quem virou a vela diferente. Agora, por que não você tem uma embarcação dessa? Por que não? Não, Rogério. Isso aí é gente que tem muito dinheiro, que nasceu em berço de ouro. Não, querido. A maioria dos bem-sucedidos não são os fidalgos. O que é fidalgo? Fidalgo vem do latim, filho de quem tem algo. Não, não são os fidalgos. A maioria dos ricos hoje no Brasil, são pessoas que já foram de origem pobre e venceram. Então, se o dono dessa embarcação venceu, por que não eu? Por que não você? Faça diferente, meu irmão. Quem sabe daqui a um tempo não é você que está vivendo uma vida dessa, confortável, como um rei, como um príncipe, como uma princesa. Então, meu irmão, o que você achou desse toque de vidas que eu estou te dando? Cola com Deus, faça como José, faça diferente. E quem sabe, quem sabe não, você precisa de uma tua vida que você vai ter vitória financeira, meu irmão. Você vai ter uma vida viteriosa. Você vai ser o José da tua família. Você vai ser o José da tua casa. Você vai ser o cara mais próspero da tua família. Você vai abençoar seu pai, abençoar sua mãe, abençoar seus irmãos. Eu profetizo para você, meu irmão. Pegue essa palavra. Cola com Deus, meu irmão. Graças e paz. Jo vem! E aí E aí E aí Música